E aí pessoal, eu sei, eu não vou nem perguntar se está tudo bem, com tudo que a gente está vivendo, numa escala global mesmo, mas que aqui no Brasil tem tanta intensidade, né? Não dá para ninguém dizer que está totalmente bem, né? Até porque a felicidade e a realização, para quem tem consciência do que acontece no mundo, está sempre ligada também à perspectiva coletiva, né? Então não tem como ninguém estar totalmente bem se o nosso irmão ali do lado está sofrendo tanto. Então dessa vez, ao invés de fazer os vídeos que eu sempre faço aqui no Bem Vivendo, analisando a situação do país, analisando outros países, ou até analisando a situação do planeta mesmo, com os imensos desafios que a gente tem pela frente, para acabar com a exploração, com todas as opressões, com a destruição da natureza, eu decidi fazer um vídeo pensando em você mesmo. O que você, que está assistindo esse vídeo, pode considerar fazer nesse período de quarentena e quais seriam as oito coisas mais significativas que a gente poderia fazer nessa situação? Queria agradecer demais cada pessoa que está lá no Apoia-se do canal, dando uma força para eles fortalecerem nesse momento histórico tão importante e agradecer a todo mundo que tem chegado agora, se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo, comentando. É assim que a gente leva essa mensagem adiante, então valeu demais. Hoje esse vídeo foi pensado com muito carinho para você aqui no Bem Vivendo. Para começar, é importante lembrar que cada pessoa é um universo em si, sabe? Ninguém tem capacidade de perceber todos os imensos desafios, as intensas batalhas que você ou que a pessoa do seu lado está passando. Então é importante que essas oitações não sejam interpretadas como cobrança ou nenhum tipo de julgamento. A gente vive num país continental, com profundas desigualdades, com realidades muito diferentes. Então, dependendo da sua situação, você pega dessas ações o que é viável para a sua realidade e vamos nessa. Inclusive, para quem trabalha em serviço essencial, as ações são diferentes e eu vou falar no final do vídeo. Essa lista aqui de oito ações, ela veio com o pedido de muita gente de como se organizar nesse período e não se deixar paralisar num momento como esse, né? E logo no começo da pandemia eu fiz alguns vídeos falando disso E como as pessoas sempre me pedem muita força na formulação de estratégia, de planejamento estratégico mesmo, eu sistematizei essas ações em curto, médio e longo prazo. Numa perspectiva individual, mas também comunitária e consciente no sentido global. E eu tenho visto, ao longo das semanas e dos meses, elas fazerem muita diferença para quem está realizando. Então bora lá? A primeira ação importantíssima, fundamental, que você pode fazer nesse período de quarentena é meio óbvia, mas é importante. Não se deixa contaminar. Isso quer dizer tomar todos os cuidados de prevenção, pessoal. Mesmo com uma testagem tão baixa, que é de menos de 1.600 pessoas para cada 1 milhão de pessoas no Brasil, é uma das mais baixas do mundo justamente para tentar falsear o tamanho da situação, o Brasil já é o novo epicentro da pandemia. E a gente, infelizmente, está caminhando para ser o país com mais mortes também. Entre as quase 12 mil já notificadas e as não notificadas, que vários estudos apontam que é de 7 a 12 vezes maior que a quantidade apontada pelo governo. Então não dá para brincar. Todo cuidado é pouco com aquelas pessoas que você ama e com você mesmo. É máscara o tempo todo que tiver que sair na rua, é manter o distanciamento social de 2 metros das pessoas, é não dar as mãos, não abraçar, nada de pegar na mão do Bolsovírus. Não façam isso com vocês. E lave as mãos com frequência, tira a roupa, bota para lavar e toma banho depois de chegar em casa, se você tiver água. E se você tiver casa, tenta manter uma faixa segura também em casa, onde não entra roupa, sapato, nem nada da rua antes de lavar. Enfim, tem que levar muito a sério a prevenção, independente da sua idade, da sua condição física, irmão e irmã. Não é brincadeira a quantidade de pessoas jovens que se consideravam inatingíveis e estão sendo levadas pela Covid-19. E mesmo quem pega e consegue se salvar ou nem manifesta nenhum sintoma, a média no Brasil é de que essa pessoa vai contaminar outras 3 pessoas. E essas 3 pessoas seguintes podem não ter a mesma sorte, nem a mesma capacidade física que você. Então não seja egoísta, não se deixe contaminar. Parece meio óbvio isso, mas falar dessa primeira ação acaba se tornando importante num país onde seguidores fanáticos de um fascista fazem churrasco e manifestação para exaltar a morte, a repressão, a tortura. Então não se deixe contaminar por você e pelas demais pessoas. A segunda ação é você não fechar os olhos para aquelas pessoas que estão nesse momento sofrendo violações dos seus patrões e sendo obrigadas a trabalhar em situações de exposição ao Sars-CoV-2, que é o vírus, o coronavírus, né, que causa a doença do Covid-19. O antepresidente, que dedica a maior parte do seu tempo para brigar com jornalistas, tentar blindar os crimes dele e dos seus filhos, se reunir com os grandes empresários e falar do autogolpe e da ditadura que ele quer implementar, além disso, não cansa de tentar boicotar de todas as formas o isolamento social. A nova agora é decretar que academia e salão de beleza são serviços essenciais. E esses decretos e as falas dele têm estimulado muito o patrão a obrigar seus trabalhadores a situações terríveis de violação. Sem equipamento de proteção adequado, em regimes de trabalho ainda mais lesivos, perdendo salário, direitos e até demissões em massa. Isso precisa ser denunciado. Então a segunda ação é justamente você denunciar as violações que estão acontecendo e ajudar a impedir que as pessoas sejam enviadas para a morte em nome do lucro do 0,01% do andar de cima da pirâmide social. Tem uma página que foi criada no começo da pandemia justamente para isso, chamada Corona Capitalismo. E eu vou colocar todas essas referências aqui do vídeo depois na descrição. E essa página tem feito um trabalho da maior importância, de pegar as denúncias dos trabalhadores e dar voz a elas, criando um muro da vergonha para que a gente não esqueça das empresas que, nesse momento tão crítico, colocaram o lucro acima da vida dos seus trabalhadores. E os relatos são impressionantes e assustadores. Só que eles também são importantes, porque a partir deles várias categorias e vários trabalhadores foram se juntando e demandando saídas coletivas até para acabar com as violações que estavam passando. Então, se você puder, acompanha e divulga essa página, que é o pesadelo dos departamentos de marketing dessas empresas violadoras que finalmente estão sendo desmascaradas para tanta gente na rede, viralizando. Então, denunciem lá, em tudo quanto é lugar, qualquer violação que estiver acontecendo. Se você tiver que sair, for a algum lugar e ver algum trabalhador submetido a alguma violação, filma o lugar, denuncia, faz um escarcel, constrange aquele empresário a dar condições dignas de trabalho para aquela pessoa ali, que numa crise como essa pode estar se vendo sem viabilidade de negociar e de cobrar segurança e dignidade para o seu trabalho. Sua denúncia pode, literalmente, salvar uma vida. E a terceira ação, que é também de curto prazo, mas que já vai avançando para o médio prazo, é você estruturar sua quarentena. Essa aqui também pode parecer banal, mas no fundo você sabe que não é. Trata com muito carinho e com muita generosidade a sua saúde mental nesse momento. Não se deixa derrubar não, porque você é muito importante para o que a gente precisa fazer nesse mundo. Então um bom caminho que eu uso ao longo da vida, para gerenciamento de crise no geral, né, é estabelecer um plano e uma rotina. Colocar num papel, inclusive. E num plano de manter a saúde mental numa quarentena, precisa ter a busca por um equilíbrio. Então evita o excesso de rede social, evita ficar vidrado no monitoramento mundial de novos casos, evita passar o dia vendo os absurdos do antepresidente, busca conciliar. Isso não significa ignorar ou fechar os olhos para essas coisas, mas conciliar com coisas positivas também. Por exemplo, garante um espacinho para atividade física, qualquer que seja, desde que seja em casa, né, e busca trazer boas experiências, momentos para ler, para ouvir coisas boas, para ver coisas inspiradoras. Semeia muito amor com aquelas pessoas que estão contigo na quarentena. E não esquece que, mesmo com todos os defeitos, todos os problemas de convivência que vocês possam estar passando, essas pessoas que estão contigo, para o que der e vier. E pensa também nos seus alimentos, porque essa é a melhor hora para você trocar a origem dos seus alimentos, que ao invés de virem da roda de destruição, das redes multinacionais de supermercados, dos grandes atravessadores do mercado do veneno, que, aliás, te adoece, e que o Brasil também é líder mundial nessa vergonha dos agrotóxicos. Então, que tal se você começasse uma relação direta com famílias agricultoras, em territórios que não estão numa lógica de destruição, mas sim de regeneração, e parasse de colocar veneno no seu prato e no da sua família? É assim, por exemplo, nas comunidades agroecológicas do Bem Viver, que já tem alguns estados que a gente gostaria de fazer em tudo quanto é lugar. Imagina você, ao invés de comprar no supermercado alimento envenenado injusto socialmente, você, ao contrário, apoiar um projeto de regeneração dos biomas a partir de sistemas agroflorestais em territórios de resistência, com famílias camponesas, e que você possa plantar junto em grandes mutirões, que na quarentena, obviamente, não estão podendo acontecer, mas aconteciam todos os meses. E dali sai o alimento que você vai comer depois em sextas semanais de alimentos, alimentos agroecológicos, em momentos de troca, de partilha e de encontro mesmo de pessoas que já estão nessa mesma aposta comunitária que você. Tem muitas iniciativas nesse sentido, eu vou ter o maior prazer em te indicar elas, e manda uma mensagem lá no meu Instagram, que eu te coloco em contato com essas pessoas, e com esses projetos que, mesmo na quarentena, estão funcionando a partir da lógica de entregas em casa mesmo. E a quarta ação é, mais uma vez, você olhar para quem não está nas mesmas condições que você. E é necessário muita solidariedade para a gente enfrentar a gravidade dessa pandemia, dessa crise desse sistema e a fome que está assolando tanta gente. Então, a quarta ação é essa, se engajar em ações de solidariedade. Seja as vaquinhas virtuais, as mais diversas campanhas, ou até ações individuais mesmo que buscam, nesse momento, dar uma mão para quem está precisando. Em todas as cidades, se tem alguma iniciativa e tem projetos nacionais que estão em vários lugares, como o Mutirão do Bem-Viver em Resposta à Pandemia, eu tenho muito orgulho de ser uma dessas formiguinhas que, nesse momento, estão se mobilizando numa vaquinha virtual para comprar alimentos agroecológicos de famílias no campo que também precisam escoar a sua produção, precisam sobreviver. E esses alimentos estão se juntando com outras doações que várias outras formiguinhas vão captando nos seus bairros, nas suas quadras, e a gente vai fazendo cestas completas de itens para doação e que são distribuídos nos Domingos Solidários, em vários territórios, em vários estados, e também por uma equipe voluntária de logística mesmo, com todo o cuidado de prevenção, com toda a questão da saúde mesmo, com toda a responsabilidade. Esse processo é uma das coisas mais bonitas que eu já tive o prazer de participar, e se você puder, vem também ser da equipe voluntária, ou doa qualquer alimento, ou item de primeira necessidade, ou qualquer valor na vaquinha virtual. Vai ser muito importante sua doação e vai fazer toda a diferença para esse primeiro passo na luta contra a fome, mas mais ainda também nos passos seguintes. Só que antes de chegar nesses passos seguintes, eu queria passar para a quinta ação importante na quarentena. Porque à medida que você vai se dedicando às ações de solidariedade, você também vai vendo a diferença que elas fazem, só que ao mesmo tempo você vai percebendo o quanto o Estado, o governo, cumpre o papel da maior importância no tratamento de grandes crises, né? E é dever do Estado garantir dignidade, saúde, condições econômicas das pessoas sobreviver a essa pandemia. O problema é que o Estado, com o antipresidente que a gente tem, joga contra uma solução popular mesmo. Tenta impedir uma renda emergencial, depois propõe duzentos reais, tem que engolir seiscentos reais aprovados no parlamento, mas depois enrola, cria todo tipo de dificuldade para depositar o dinheiro, restringe, coloca as pessoas para se aglomerarem, uma baita humilhação, um risco imenso para a saúde delas. E também mantém a saúde mercantilizada, né? Sem fila única no SUS e gente morrendo sem leito de UTI no hospital público, com os hospitais privados cheios de vagas, sem intervenção nesses hospitais que querem lucrar nesse momento e também emitindo, além disso, decretos que tiram renda do trabalhador, obrigam outras áreas a permanecer abertas, como mineração, academia, saúde de beleza e cada vez mais setores, que no fim ele quer acabar de vez com qualquer política de isolamento social, que já era injusta, porque o governo sempre privilegia dar dinheiro para os bancos e não acudir o povo, só que cada vez mais se tornando uma política genocida mesmo, de mandar as pessoas para a morte do vírus. É duro, eu sei, mas exigir do Estado nesse momento é uma necessidade. Isso implica enfrentar aqueles que querem direcionar o Estado para os super ricos. Então a gente precisa combinar todas as formas de luta possíveis nesse momento. Fazer panelaço sim, pedir sim o Fora Bolsonaro, divulgar ações de enfrentamento a essa política de morte, inclusive está sendo construído um pedido de impeachment com uma pegada popular nos próximos dias que pode fazer a diferença. Além de divulgar várias ações que estão acontecendo, seja de protestos de trabalhadoras da saúde que estão lá respeitando as distâncias e enfrentando a violência sanguinária desses fascistas, tem os protestos de trabalhadores de aplicativos, tem as ações das torcidas organizadas antifascistas que não vão aceitar o paramilitarismo e as milícias tomarem conta do país. Aliás, que golaço da Gaviões da Fiel. Um salve aí para vocês, galera. Vocês mandaram muito bem. E tem várias outras ações que estão demandando direitos nesse momento e é fundamental divulgar e fortalecer essas iniciativas. E aí a sexta medida, e agora já estou entrando em uma questão de longo prazo, é você refletir mesmo sobre a sua sobrevivência e seu papel e o nosso papel aqui. Pensa mesmo no rumo que a gente está indo e se pergunta como é que a gente vive? Como é que você vive? De onde vem a água que você bebe? O alimento que você come? Como é a sua relação de trabalho? Quem fica com a riqueza do que você produz? Por que as pessoas mais pobres estão morrendo mais na pandemia se ela na terroria atingiria todo mundo? Por que a violência doméstica contra mulheres aumentou? Por que as pessoas negras pobres morrem mais que pessoas brancas com o vírus nos Estados Unidos e aqui no Brasil? Por que pessoas de bairros ricos morrem menos que a de bairros pobres? E mais, pensa que se com a primeira pandemia desse século a situação já está assim, o que vai ser da gente se a gente não deter o desastre ambiental planetário, a emergência climática e a destruição da natureza imediatamente? A sexta é exatamente isso, a gente refletir sobre a nossa sobrevivência. A gente não pode sair desse processo acreditando que tudo vai voltar a ser o que era, porque a gente só está vivendo isso hoje justamente por conta do caminho que esse sistema injusto e desigual, imposto pelo 0,01% do topo da pirâmide, impôs a gente como se fosse a vida normal. E existem outros caminhos e a gente não pode nunca mais aceitar esse sistema e essa sua roda de destruição. Sair dessa pandemia com consciência de que não dá mais, que a gente precisa construir agora uma outra sociedade é uma das rações mais importantes desse período e talvez uma das mais importantes que vão deixar frutos para depois mesmo. Só que quanto mais a gente reflete sobre a necessidade de transformar o mundo, mais a gente se dá conta do quanto essa tarefa é complexa. E aí que vem a sétima e a oitava ação dessa quarentena. A sétima é você entender que as transformações verdadeiras são coletivas. Então é você começar a mobilizar a sua comunidade. Pode ser para coisas que no começo parecem simples mesmo, monitorar os casos nas ruas, nos bairros, mas depois também acompanhar as ações de solidariedade, construir as hortas comunitárias e as cozinhas comunitárias, como o Mutirão do Bem Vê, Resposta à Pandemia, vai fazendo a segunda fase do projeto, pensar outras soluções também, como creches comunitárias, lavanderias comunitárias, espaços coletivos de mais variadas coisas, enfim, todo tipo de serviço social auto-organizado que traga soluções concretas para os problemas concretos a partir da coletividade. E que daí se formem os comitês, os conselhos, as grandes assembleias populares para quando passar a pandemia e a gente começar a ter força e potencial realizador para mudar as coisas. E a oitava ação é que, por mais enraizada territorialmente que possa ser a nossa atuação, ela não vai transformar o mundo se não considerar a sociedade como um todo, numa perspectiva internacionalista. E daí a importância dessa oitava ação, que é você se organizar politicamente. E eu não estou falando de politicagem, nem muito menos de uma perspectiva meramente eleitoral. Estou falando da grande política, que é construir a sociedade que a gente acredita. Então conheça as organizações que estão pensando em uma nova sociedade, que estão se dispondo a isso, que estão semeando isso com projetos nas cidades, no campo, nas florestas, e numa estratégia que também considere o curto, médio e longo prazo também. E principalmente numa perspectiva local, mas internacionalista também. Eu construo Subverta, uma organização econsocialista que pensa e age justamente nessa direção. E eu vou ter o maior prazer em apresentar para você a nossa organização. E também tem várias outras muito importantes que cumprem um papel muito bom e que eu vou ter o maior prazer em apresentar também. Não adianta e não adiantaria estar só mobilizado no território e não ter uma atuação de totalidade de forma organizada. Só que também não serviria para praticamente nada. Estar em uma organização que formula, analisa e opina sobre o mundo, só que não tem atuação concreta na vida das pessoas, nos locais onde estão as maiores contradições do sistema. Então é esse equilíbrio que as ações 7 e 8 buscam trazer. E é isso, pessoal. Estão aí as oito ações que eu tenho falado em tantos lugares e que vocês me pediram para detalhar. Então eu vou falar de novo para relembrar. Não se deixar contaminar, denunciar as violações contra os trabalhadores, estruturar sua quarentena, fortalecer ações de solidariedade, exigir do Estado e enfrentar quem quer impedir ações do Estado em favor do povo, refletir sobre a sua sobrevivência e o nosso papel no mundo, mobilizar sua comunidade e se organizar para transformar a sociedade. Como eu falei antes, cada pessoa e cada vida é um universo em si. Então isso é uma ideia geral, que você pega o que fizer sentido para você, sem pressão, sem julgamento, sem regra. Para quem trabalha em serviços essenciais, tem outros desafios também muito importantes, como negociar salário digno, equipamento de proteção individual, escala consentida de trabalho, direitos trabalhistas e muitas outras coisas. Só que isso eu tenho conversado individualmente com cada pessoa, com cada grupo, porque tem que ter muita atenção, muito cuidado e muita responsabilidade na hora de fazer essas demandas também. E para quem não está em serviço essencial, eu estou publicando no meu Instagram essa lista das oito ações que você pode te calar, quais delas você está fazendo e pode recomendar para mais pessoas também. E se você quiser saber mais de algum desses projetos, os links estão na descrição desse vídeo, assim como o meu Instagram também, lá você pode me mandar uma mensagem que eu vou ter o maior prazer em te indicar ações e ideias para esse período. Valeu demais pela atenção, pelo carinho até aqui, valeu esse tanto de gente massa que chegou aqui no canal recentemente. Se você puder, comenta no vídeo também que outras ações você considera importantes para a sua quarentena ou projetos que você acredita que as pessoas precisam conhecer. Fala também como é que está a situação na sua cidade, na pandemia, se está rolando isolamento ou se não está. E divulga nos grupos de WhatsApp também esse vídeo para quem tem algum projeto massa ou para quem está sofrendo na quarentena ou está precisando de alguma força. E se puder, também curte o vídeo, se inscreve no canal, marca o sininho para você receber os próximos vídeos e se você tiver condições, faz uma contribuição no Apoia-se do Bem Vivendo, que é a forma dele seguir levando essas nossas mensagens adiante. Eu agradeço demais a cada pessoa que já apoiou lá. Esse canal está seguindo graças a vocês. Valeu mesmo, vocês são incríveis. Nós estamos juntos, um grande abraço e vambora transformar esse mundo.